Então pessoal, bora lembrar aqui da exposição de Itapetinga Bahia É a exposição aí na cidade, que deixa muita saudade na gente, né? Tá eu aí de blusa vermelha, chapéu e fazendo essa apresentação Com os animais daqui da propriedade, fazendo água fria, afixão vindo os canaã Com os reprodutores aí da raça santo inês Qual que tiver o score melhor que vai ser campeão, né? Então já tem uns clientes me esperando aí fora Para fazer essa compra desse primeiro campeão e o segundo reservado campeão Os clientes já estavam esperando eu sair nessa pista de julgamento para fazer essa compra Então você assiste pessoal esses vídeos aí no meio Até na final que você vai ver muita página boa aí Para ter mesmo a ajudar você Principalmente você que tá querendo levar os seus reprodutores para a pista de julgamento, né? Participar da exposição Esse vídeo vai ajudar bastante Então assiste esse vídeo aí para você observar Passa a passo E a gente trazendo todos os animais para a pista de julgamento É isso aí É, observa até na final para você ver E aí É uma raça de carne, pessoal, como eu gosto do padrão racial, de orelha, cabeça, cauda, isso é para diferenciar. Aí depois linhazou a técnica, que é cumprimento, largura, profundidade, maquiamento de costela, abertura de peito, carupa e perigo. Transcrição e Legendas Pedro Rios Vamos lá Vamos lá E a todos da exposição Agradecer aqui a Copado O Sindicato Rual E todos que estão envolvidos Dentro dessa exposição Nós vamos começar com a O planta, né? Ele é um carneiro mais jovem Mas já mostra uma maior musculosidade Em termos de linha De doce lombo Quando está depositado o filé A gente vê que ele tem uma largura Apesar de ser mais novo Uma largura melhor de filé, né? Tem um melhor arqueamento de costela também Comparando a idade E o comprimento de garupa Se a gente for ver Que ele vai dar tuberosidade do ilho Ao isquio, né? Ele tem um comprimento e largura Portanto, dando um maior volume de alcatra Do que o reservado campeão O reservado campeão é um animal Bastante homogêneo também E como eu falei Em termos de equilíbrio, né? De padrão racial Ele se equivale Então, nas estruturas geotécnicas, né? De produção de carne Já que é uma raça Para a carne Não esquecendo Que o corpo O povo O centro da indústria O centro da indústria É o centro da indústria É o primeiro действ Swiss A gente pode Put our five Só para spend 2 ��는 E se tu Onde O centro da indústria E tem um O centro da indústria O interior A gente A gente O centro da indústria O centro da indústria É o partido O meu O centro da indústria O centro O centro da indústria O centro da indústria Então pessoal, esse aqui foi o campeão da pista de julgamento, quero me apresentar para vocês e compartilhar aí no nosso canal. Esse é o melhor campeão, não foi no julgamento aí, na pista nem foi disputado. Então agora eu vou mostrar para vocês, agora o segundo, que ficou em segundo lugar. Então pessoal, esse aqui ficou em segundo lugar na pista de julgamento, ficou em segundo lugar. Se você observar, não é um representante, é um doido, linha de doce, pernil, a gente desceu doido. Então é isso aí, ficou em segundo lugar. Então pessoal, esse aqui ficou em terceiro lugar. Se você observar, é um carneiro jovem, por isso que não foi em campeão e nem ficou no segundo lugar, porque é um carneiro jovem. Então pessoal, esse aqui ficou em terceiro lugar. Se você observar, é um carneiro jovem, por isso que não foi em campeão e nem ficou no segundo lugar, porque é um carneiro jovem. Então, esse ficou em terceiro lugar, na pista de julgamento aí, vou dar puxadinha aqui para você observar. Então pessoal, é isso aí. Foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.